4.500 pessoas vivendo ali. É isso aí, Narelle. Naquela época, era a época da colonização, do ouro, da garimpagem. Então, as populações nativas que tinham ali, os indígenas, africanos, foram escravizados por mão de obra barata. E ali eles lutaram e fizeram aquela coisa e fugiram para um local seguro, um local seguro, que é o Vão de Almas agora. Então, eles fugiram para procurar uma terra de difícil acesso, com serras, vãos e rios. E lá eles encontraram o Vão de Almas, que é o sítio histórico Calunga, naquela região forte, de muita energia. Sim. Da origem banto, Calunga significa terra arável, que não pode ser utilizado por uma só pessoa, um lugar bom para se viver. E a comunidade Calunga usa, desde o início, de quando foram para lá, para se cuidarem, para se aquilombarem, de fato, e estarem ali preservados. Tanto a cultura, a identidade, quanto as pessoas. Porque naquela época de escravidão, essas pessoas eram caçadas, perseguidas e dificilmente cuidadas. Então, a comunidade do sítio histórico Calunga é extremamente forte. Ela mantém as suas tradições vivas, os seus anciões, os seus mestres da cultura tradicional, dos saberes do campo, dos mestres raizeiros e tudo mais. Eles estão ali, extremamente preservados e prontos para mostrar ao Brasil o quanto o estado de Goiás é potente, forte e continua lutando contra a escravidão e o racismo. É isso, Renara. Ali o sítio histórico Calunga é uma comunidade muito forte, com muita fé, com muita religião. E lá, inclusive, agora, aconteceria a Romaria, né? Que é a festa que eles fazem há muitos anos, que tem o Império, que tem a Sussa. Então, a gente vai homenagear eles essa semana, mostrando um pouco para vocês a cultura, a dança, a fé que eles têm muito na Nossa Senhora da Abadia, que a gente vai mostrar para vocês. E a Sussa, Narelli, é uma coisa importante, que faz parte da festa, que é uma dança de muitos anos, que é uma dança africana, que eles celebram com muita fé a lavoura quando dá certo. Então, é pagamento de promessa. Eles vão lá, dançam, brincam. Isso depois da reza que tem, né? Então, eles dançam, brincam. E a Sussa é um ritmo quente, é um ritmo muito acelerado, um ritmo de o pessoal balançar, dançar. Então, isso é com muita alegria que eles fazem a Sussa. Aí usam pandeiro, usam caixa, que é uma caixa de folia, viola. E esse é a buraca, que é aquela dali, que eles usam para bater, que sai som. Então, é muito rico essa cultura do pessoal do Calunga. Então, a gente tem que respeitar muito essa comunidade, que é uma comunidade muito forte, muito religiosa, e sempre participa do nosso encontro. A gente também encontra eles na cidade também, Necavalcante, Teresina. Aqui também, temos muitos colaboradores que moram aqui, que constroem a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge com a gente. E a Romaria de Nossa Senhora da Badia é uma das maiores. E ela é muito especial, porque é o momento que as comunidades dali são formadas por quatro comunidades maiores, né? Que tem Contenda, que tem o Ribeirão dos Bois, o Vão do Moleque e o Vão de Almas. Então, essas quatro comunidades, elas estão espalhadas no território, né? Como a gente disse, o território é muito grande. Então, é o único momento do ano que essas comunidades se reúnem num lugar só que se chama Capela. E é um lugar muito bonito, muito rico, assim, de uma vegetação muito cuidada, muito preservada, um cerrado muito bonito mesmo, é para receber todo mundo e celebrar as suas festas, né? As festas familiares, que geralmente não acontecem pela ausência, por exemplo, de um padre. Então, é nesse momento que acontecem os casamentos, os batizados, e é uma festa linda demais. A gente aqui da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, para retribuir esse tempo todo que eles estão conosco, que eles constroem conosco, a gente vai todo ano na Romaria de Nossa Senhora da Badia, pega a caminhonetezinha, vai para lá. E desce a serra, né? Desce a serra. Que é uma serra bonita de se ver na Narele. É demais. Lá de cima dá para ver o Vale do Paranã, que é o Rio do Paranã, que corta a comunidade ali. E além desses festejos, lá também é muito rico em alimentos, né? Eles produzem a farinha, produzem, fazem o gergelim, usam o óleo de gergelim, óleo de copaíba. Eles usam várias medicinas também, né? Para a comunidade. Trazem aqui, eles vendem, né? Que ali é o sustento deles. Então, eles trazem os alimentos, vendem remédios, fazem muita cantoria. Então, a comunidade do Sítio Histórico Calunga é muito forte também na cultura e nos alimentos, né, Narele? Nas tradições, né? Tem a baunilha também, que é uma coisa muito rara, né? A gente tem uma baunilha do Cerrado super especial e que a comunidade tradicional do Sítio Histórico Calunga é a única que tem com tanto cuidado e tanto zelo. É muito legal a gente falar do Sítio Histórico Calunga e a gente quer falar por muito tempo. Porque eles são parceiros da gente há muitos anos. E tem uma coisa muito, muito forte do Sítio Histórico Calunga aqui dentro da Casa de Cultura Cavaleira de Jorge. Porque são eles que ajudam a construir. A gente tem o nosso colaborador de sempre, o seu Otávio, que está sempre com a gente. Esse ano, infelizmente, ele não está com a gente, mas que a gente adoraria estar com ele se preparando para ir para a Romaria. É isso aí, Narele. Então, vamos ver? Vamos lá! Tchau! 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 Boa noite, boa noite! Boa noite, eu fiz a par Ai, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! No sinal da cruz, e vem por ordem de Deus Pai Foi quem for morrer, ela é real Foi quem for morrer... Pra nós é a senhora Badia e a senhora das neves Quero sair, nós temos fé Se nós vem, não é pra dizer não A vez nem que esteja com fé Falar, eu tenho que ir, a senhora das neves me ajudar A senhora da Badia me ajudar E eu vou nos pés dela, pois vai mesmo Ela ajuda e vai Eu hoje, na minha vista Eu não vejo uma pessoa que imita esse povo que morava aqui Então já tá acabando esses descendentes Era povo bem negro, forte, fala diferente Que hoje não tem mais Já entrando outro sangue diferente, mudou Porque era um povo que hoje não tem mais ninguém desse jeito Nem que fala assim E falava aquela fala forte Assim, embaraçada Que ninguém nem bem entendia Mas era diferente de hoje Então, dizendo que eles Eram dos negros antigos Que ficam por aqui Albertino disse da Cunha É lavrador Foi nascido e criado aqui É, de fato O orgulho disso aqui Que isolado Nós tenho Isso aí Nós temos O orgulho de ser isolado Porque O lugar mais isolado É aqui dentro Foi nacional Porque Não se tenho Seja Bom Foi na hora de Deus, amém Que delícia, um pedaço da África no coração do Brasil O Sítio Histórico Calunga vai estar com a gente até domingo A gente vai ter muita coisa para mostrar Nossa, muita coisa boa, Ana Narelli Muita, muita gente especial, Dona Daínda, Dona Procópia, Zezinho Dona Eva, a nossa saudosa rainha, que tem um museu lá Dona Procópia, né, também, que é a nossa eterna Uma das lideranças lá da comunidade quilombola A Dona Procópia também sempre está aqui com a gente, né, Narelli? Sim Manda um abraço para ela Dona Procópia tem uma coisa bem especial para falar Ela conta que ela foi a responsável, ela e a finada santinha Por levar para as primeiras casas ali da região energia, né Então, Dona Procópia é uma grande liderança do Sítio Histórico Calunga E a gente fica muito feliz de celebrar e louvar esse povo tão forte É isso aí, Narelli Então, é uma honra a gente estar falando do Sítio Histórico Calunga Que é bom, né, a gente mostrar para o mundo a importância dessa Dessa religiosidade que tem Essa tradição que eles têm De muitos anos Há mais de 300 anos que eles lutam por essa tradição festa Então, é uma coisa muito bonita de se ver E até domingo tem muita coisa para a gente ver ainda Tem sim Agora, quem ficou com vontade de assistir antes mesmo disso Depois de acabar essa live, pode entrar na Encontroteca Acessando www.encontroteca.com.br E ver vários vídeos, entrevistas, reportagens Muita coisa bonita da comunidade É isso aí Então, tem vários grupos que passaram pelo encontro Que vão passar ainda, Narelli Está lá, registrado É um acervo com tudo que passou pelo encontro Pela Casa de Cultura Então, é muito rico esse acervo nosso Nosso projeto virtual também Que é um dos projetos da Casa de Cultura, né, Narelli? É, e hoje a gente vai viajar, Jefferson Vamos viajar para onde agora, Narelli? Agora a gente vai para Alagoas Alagoas Então, a gente está aqui no Goiás Agora a gente vai embarcar lá em Alagoas É, a gente vai descer em Alagoas Com Nelson da Rabeca Ah, Narelli, Recife também Calma, Nelson da Rabeca Dona Benedita E Cícero também, que acompanha eles lá E em Pernambuco a gente vai para onde? A gente vai ver quem? A gente vai ver o Thomas? Não Não é? Não Não acredito Rapaz, é um homem Que vou te falar, viu? Que família É o Maciel Salu Maciel Eu joguei assim só para a gente dar uma brincada, tá? Maciel Salu Traz para a gente toda a força de sua família Mestre Saluxiano Que trouxe para a gente Muita coisa importante, né? Da cultura popular Mas também da identidade de Brasil E a gente é muito grato por ter Hoje, nesse encontro Nelson da Rabeca Dona Benedita Cícero Maciel Salu E Agora o Thomas, né? Exato A Suíça Também vem com a gente Também vai estar Conosco Então, a gente quer que vocês Aproveitem esse momento Porque para nós é muito especial É, Narelli Uma coisa importante Que o seu Nelson da Rabeca Já veio aqui no encontro Em 2014 Foi uma coisa linda Ele encantou todo mundo Com aquele som de Rabeca Um ser muito, muito humilde É o mestre, né? Da cultura popular brasileira Junto com a sua companheira também Eles têm É... Foi a luz de vela, inclusive, né, Narelli? Acabou a energia, né? Aqui na Vila de São Jorge E o show seguiu A festa seguiu Com o seu Nelson da Rabeca E Dona Benedita Encantando Muito com sua música Muito com sua sabedoria Mas principalmente com seu amor É isso aí E o Thomas, Narelli Também Ele já radica aqui no Brasil Desde 1995 Então ele veio da Suíça Veio aqui pro Brasil Também Ele é um violonista Ele toca a Rabeca também E é uma coisa improvisada Mas é uma coisa improvisada livre O que ele sente ali Ele coloca na Rabeca Então ele faz a Rabeca Se comunicar Se encantar as pessoas Nesse modo improvisado Que ele faz Então o Thomas Desde 1995 Viaja aí pelo Brasil Tocando a Rabeca Violonista Muito bacana Já veio aqui também No encontro Inclusive ele deu Uma oficina aqui de Rabeca Foi muito bacana Então um abraço aí pro Thomas Pro seu Nelson da Rabeca E pro outro mestre nosso Que é o Maciel Salud Maciel Salud E agora a gente vai sair Dessa Gaiola da Saudade Como uma das músicas De Maciel Salud E vai visitá-los Vamos lá Vou tocar aqui Um brega Criado por mim E a benedita Esse é meu Tá no leite aí Um brega Pra oferecer Meus amigos Minhas amigas Amiga Onde eu te encontro Com o bem Não dá conta de ninguém Vem te falar comigo A gente se achou Quando eu te confere com mim Veja meu amigo Que futece Chuva Chove bem Mocinho Me traz carinho Pra não olhar Pro louco Chuva Chove bem Mocinho Me traz carinho Pra não olhar Pro louco Onde eu te encontro Com o bem Não dá conta de ninguém Eu tenho que falar comigo E a chuva Não quer cooperar comigo Veja meu amigo Chegou de ninguém Chuva Chave bem Mocinho Me traz carinho Pra não olhar Pro louco Chuva Chave bem Mocinho Me traz carinho Pra não olhar Pro louco Onde eu te encontro Não dá conta de ninguém Eu tenho que falar comigo Eu tenho que falar comigo E a chuva não quer cooperar comigo Veja meu amigo Que futece Me tem Oi Uá Tchau Me tem Mocinho Que me tracarinho, quando morre a minha mão Chuva, chante bem, mantinho Que me tracarinho, quando morre a minha mão Chuva, chante bem, mantinho Que me tracarinho, quando morre a minha mão Chuva, chante bem, mantinho Que me tracarinho, quando morre a minha mão Chuva, chante bem, mantinho Que me tracarinho, quando morre a minha mão Chuva, chante bem, mantinho Chuva, chante bem, mantinho Que me tracarinho, quando morre a minha mão Chuva, chante bem, mantinho Que me tracarinho, quando morre a minha mão Chuva, chante bem, mantinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 E aí galera, encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Viadeiros. Quer dizer que é massa a gente tá aqui, vocês aí em casa. Claro que a gente queria ter a galera aqui dançando, aquela vibração, né? A presença do público, mas se Deus quiser em breve a gente vai estar voltando aí com todas essas atividades. Mas quero mandar um abraço pra vocês que estão em casa. Eu sou o Marcel Salou e é isso aí. Vamos embora, liberdade! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Onde as Bandeiras Legenda por Sônia Ruberti 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 E esse encontro da gente Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Que encontro, amigos. Tem muito mais ainda, hein? Nossa, mal começou, né, Narelli? Tem muita coisa por vir ainda, né? É isso mesmo, a gente só está na metade da noite e ainda tem coisa bonita demais. A gente vai agora para... Rio de Janeiro, né, Narelia? A gente vai sair então de Alagoas e vamos para o Rio, né? Isso aí, a gente vai para o Rio agora com Foligrio. É um grupo que surgiu em 2015 e que bebe do Afrobeat. Junto com o Afrobeat, eles começaram a estudar e pesquisar os ritmos do Brasil. E conseguiram construir uma música forte, potente, que vocês contarem agora. É isso aí, e é uma orquestra muito linda, Narelia. Demais. Para dar continuidade à nossa noite maravilhosa do encontro, a gente vai viajar para o Rio de Janeiro com essa orquestra maravilhosa. A gente vai chamá-los agora, Narelia? Vamos lá, Foligrio! A gente vai chamá-los agora, Narelia? A gente vai chamá-los agora, Narelia? A gente vai chamá-los agora, Narelia? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A poesia é uma só e eu não vejo razão para separar. Todo conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó. E ao chegarem aqui, abriram o nó e foi como se ela saísse do ouro. A poesia recebeu um sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deviam estar na boca do povo. No contexto de uma sala de aula, não estarem esses nomes me dá pena. A escola devia ensinar para o aluno não me achar um bobo, sem saber que os nomes que eu louvo são vates de muitas qualidades. O aluno devia bater palma, saber de cada um o nome todo, se sentir satisfeito e orgulhoso e falar deles para os de menor idade. Os nomes dos poetas populares. verbam o aluno não me achar um bobo, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Cheguei Legenda por Sônia Ruberti 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 É isso aí, pessoal, a gente tem que acostumar nessa nova metodologia, nessa tecnologia virtual. Às vezes a internet vai rápido, às vezes vai lenta. Então, é isso, Narela, tem que ter paciência, né? Ah, voltou. Voltou, Narela. Vamos voltar para o Rio? Vamos voltar para o Rio. Então, vamos lá, para o Rio de Janeiro agora. Gente, calma, fica aí, porque a gente ainda vai continuar com o Fuligriô, mas também é momento de a gente conversar um pouquinho. A Casa de Cultura Cavaleta de Rio Jorge realiza esse evento há mais de 20 anos e a gente precisa de vocês para também estar ajudando que a gente continue com as atividades que são aqui da casa, que acontecem ao longo do ano. A gente tem a turma que faz. Temos a Aldeia Multiétnica, tem a Controteca, a Rádio Comunitária Educativa que chegou agora, que também é um novo projeto da Casa de Cultura, junto com a ADJOR, Associação Comunitária da Vila de São Jorge. Então, tem bastante projeto, Narela, bastante coisa que a gente está elaborando, que a gente está construindo juntos nesse momento e sempre, né, Narela? É isso mesmo. Então, se você está aí, se interessou, entra no nosso site, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo para que a gente consiga estar sempre alcançando mais pessoas. E também contribua na nossa vaquinha também. Essa vaquinha, ela vai garantir que a gente continue com as atividades ao longo do ano. A nossa ideia é que esse encontro que está acontecendo agora, né, de um mês, ele deixa de ser um mês, seja o ano inteiro. A gente quer continuar trazendo programações interessantes para vocês. É isso aí. Tem muita coisa para a gente desbravar ainda, nosso encontro. Bastante coisa para a gente conhecer ainda. É até dia 23 de agosto. Tem bastante coisa para a gente aprender com nossos mestres, com os grupos, com tudo. E a orquestra que está acontecendo agora lá no Rio, Narela, está tão pesada a música, tão legal, que a internet não está segurando. Está derrubando a gente. Está derrubando. Fiquei dançando aqui, quase fui derrubada. Mas a gente segue. Daqui a pouco a gente volta com eles. Também outra coisa muito bacana é pensar que amanhã a gente tem coco raiz de arco verde, coco de iguape e vai tremer, gente. Todas as casas, vocês já preparam, já, ó, hoje, vocês já nem tira, coloca os móveis de volta, não. Já deixa tudo pronto e preparado, porque amanhã o negócio vai esquentar. E esse final de semana está repleto de agitações muito fortes e potentes. É isso aí. Então, o Encontro de Culturas é isso. É valorização das culturas tradicionais, das manifestações culturais. Então, é um encontro muito grande, é um encontro que já é conhecido no mundo todo. E a gente vai mostrando para vocês nesse novo método que é o virtual. Então, a gente agora está indo até vocês, né? Vocês vinham até a gente, né? Aquele público. Agora, nós estamos entrando aí com vocês em casa, em trabalho, no celular, na televisão, em tudo, né, Nareli? É isso. Nesse novo método que é o mundo virtual, né? Sim. E a gente também não ficamos só no show, não. Durante a semana, a gente tem programação de roda de conversa. A gente também tem oficinas muito bacanas que estão acontecendo. A gente ainda tem a oficina do Coco Raiz de Arco Verde. A oficina de Ingomes, com o pessoal do Ori, que é ali da Xambai. Vai ser potente demais. Ainda dá para se inscrever, dá para correr lá. E a gente ainda tem um monte de oficina que vai acontecer, não só agora, durante o Encontro de Culturas, mas depois também. É isso aí, Nareli. Então, essa semana está repleta de coisas. Já é a quarta semana do 20º Encontro de Culturas Tradicionais, da Chapeca de Verdez. Então, a gente vai aprender muita coisa ainda. Vamos aprofundar nesse mundo mágico, que é das culturas tradicionais, da música popular brasileira, das oficinas, roda de prosa. Então, tem muita coisa para a gente desbravar ainda no Encontro de Culturas, que a gente vai sair viajando, né? Viajar para o Rio, viajar para Recife, Pernambuco, para Suíça, aqui em Goiás, Brasília. Então, a gente vai fazer esse mosaico muito lindo e a gente vai completar e vai finalizar esse mosaico, dia 23 de agosto, com todos vocês em casa e a gente aqui, né, Nareli, diretamente da Vila de São Jorge, né? É isso. A gente também lembra que o Encontro de Culturas, ele sempre foi pensado para construir políticas públicas em favor dos povos indígenas, dos povos tradicionais, das comunidades quilombolas, ribeirinhos e toda essa gente que faz o Brasil tão rico e potente. E aí, nesse encontro, a gente já discutiu a lei Aldir Blanc e a gente convida todo mundo que é artista, que é produtor cultural a estar nas suas cidades, nos seus estados, acompanhando o processo da lei e estar tentando fazer com que cheguem aos mestres que muitas vezes não são compreendidos como artistas, né? A gente tem tantos mestres bonequeiros, tem mestres coqueiros, cirandeiros, tanta gente potente que vai precisar dessa lei, dessa medida emergencial. Então, você que está aí, que tem o privilégio de estar acompanhando a gente, do conforto de sua casa, lembre-se sempre que dentro da sua casa, na verdade, nos espaços, em todos os espaços, né? A gente tem mestres da cultura popular que precisam ser reverenciados e acompanhados. É isso, é verdade. Então, aqui em São Jorge também, na nossa região, também tem muitos mestres que a gente valoriza bastante, que a gente traz aqui na Casa de Cultura, que a gente mostra o trabalho. Então, é super importante a gente valorizar esses mestres para eles prepararem a nova geração, igual o projeto Turma que faz, que a gente está agora. Então, é um projeto onde a gente semeia várias sementes. Inclusive, hoje, a gente distribuiu alguns materiais nos bornais, nos bornais educativos, que tem língua de sogra, que tem bolinha de sabão. E também uma coisa importante que foi hoje foi o tambor, Narelli, que é um instrumento que a gente usa aqui, que a gente levou nas casas para as crianças fazerem barulho, brincar, fazer arte. Então, o projeto do Turma que faz é um projeto de arte e educação onde a gente valoriza bastante a ecologia, onde a gente mora no Cerrado. Já fizemos música sobre o Cerrado, que é o rap do Cerrado. E a gente vai apresentar, dia 22, um pouquinho do nosso trabalho que a gente aprendeu com a Dorothy, que é a nossa mestre. Então, a gente está sempre nesse semeio, nessa nova geração, preparando os meninos para as novas gerações, que vai vir muito artista, muito meninos bacanas, que vai estar demais, Narelli. Então, o Turma que faz é isso. Então, a gente valoriza bastante as crianças. Então, eu estou desde os 18 anos de idade no Turma que faz. Tem um tempinho, né, Jofinho? Tem um tempinho. Hoje, eu sou multiplicador, junto com os outros colegas. Então, e hoje, como a gente está nesse momento, a gente está atendendo os alunos pela rádio, né? A gente está chegando nos meninos pela rádio. E eles estão amando, estão achando super bacana. E eles mandam vídeo para a gente, tocando, mandam vinheta, mandam áudio. Então, estão super interativos os meninos nesse novo projeto da Casa de Cultura, junto com a Ajo, que é a nossa rádio comunitária educativa. Então, é bastante coisa para a gente conhecer, bastante coisa para a gente desbravar. E é isso aí, Narela. Então, vamos valorizar nossas tradições, né? Valorizar as tradições. E por falar em valorizar as tradições, a gente também, durante o show do Marcial Salu, recebeu uma ligação super especial lá do povo funiote, de Pernambuco também, né? O Maritana falando, Marcial Salu é bom demais! E a gente valoriza muito essa troca, né, de informações, essa troca de contato e carinho que a gente tem aqui. A gente tem o prazer e a honra de ter o contato com muitos povos tradicionais, com muitos personagens que construíram a história da Casa de Cultura. E quando a gente vê isso, essa coisa bonita, né, que é cada um estar acompanhando, a gente fica com o coração cheio e aquecido. É isso aí, Narela. Aqui da Casa de Cultura, para a gente conhecer, para a gente estar vendo o ano todo, tem alguns produtos de várias regiões do Brasil. Tem artesanatos dos Funior, tem artesanatos dos Caiapós, tem dos Craô, dos Iolaptila, do Altingu, do Mato Grosso. Então, a gente está como se fosse um museu de artes, né, dos povos tradicionais. Então, a gente todo ano está vendo alguma coisa. Isso. E além de ajudar a gente, né, aqui da Casa de Cultura, para manter os projetos, os povos indígenas que estão sempre conosco têm realizado inúmeras ações de arrecadação de recursos, né? A gente tem a Uapá e o Alapiti, que estão fazendo uma campanha de arrecadação para garantir que os povos indígenas sejam amparados nesse momento de Covid-19. A gente também tem o Salve Craô, que é uma iniciativa superimportante que vale a pena procurar para apoiar o povo Craô do Tocantins, que são parceiros da gente, estão sempre com a gente, vieram antes de ter a aldeia multiétnica, né? É, isso aí, Narela. A gente também tem o povo Funior, que está fazendo várias vaquinhas. E a gente espera que vocês compreendam que valorizar o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros é também valorizar esses mestres, essas pessoas. É importante que vocês entrem e tentem ajudar como for possível. É isso aí, Narela. A gente quer agradecer especialmente, de coração, ao apoio do CEL, né? O Centro de Estudos Universais, que é coordenado pela Glauster Rodrigues. Um abraço para ela. E, através do CEL, o Centro de Estudos Universais, ajudou a gente a fazer uma edital de jovens, a seleção de jovens. Então, foram oito grupos, né? De jovens também que se apresentaram, que vão se apresentar aqui no nosso encontro. Então, o encontro desse ano também teve esse ciclo de novas gerações com os ancestrais. Então, a gente juntou e fez uma coisa bacana que é o que está acontecendo agora, né, Narela? É isso mesmo. E o Centro de Estudos Universais, ele é um parceiro já antigo nosso, né? Antigo. Que está com a gente também na aldeia multiétnica e tem colaborado para que a gente sempre pense em formas mais amplas de garantir que a gente atravesse esse período tão difícil, né? E não só o momento da pandemia, mas o momento que o Brasil passa, pensando nas tradições, fazendo com que as pessoas mais jovens se apeguem ao que é, de fato, a identidade do povo brasileiro. É isso aí, Narela. E ainda a gente não retornou ainda lá para o Rio de Janeiro, porque a internet, ela está bem lenta, está bem devagar. É uma distância até chegar aqui. Estamos chegando, estamos chegando no caminho. Como disse o Júlio, é devagarinho que vai chegar, né? É devagarinho. Então, a gente vai ter um pouco de paciência, porque é a nova metodologia, que é o virtual. Então, a gente tem que acostumar desse jeito. Live é isso, né, Narela? Mas sabe, Jeffinho, que tem uma coisa legal que a gente pode fazer agora. Primeiro, acende uma vela aí, vai conversando aí no chat, se aglomerem no chat, se conheçam, porque o Encontro de Culturas também acontece na rua. E já que a gente está no virtual, se adicionem, conversem entre si, vai todo mundo seguir o Zé Vezola, que é um companheiro que está sempre com a gente, conhece muito o Encontro de Culturas. Vai conhecer a Ângela também, de Franca, o Luciano, de Pernambuco, também, né? Ele eu não conhecia, mas estou acompanhando no chat e está bacana demais a presença dele. É isso aí. Então, vamos lá, pessoal, conversam bastante. Enquanto a gente não retorna lá para Rio de Janeiro, vão lá na Encontroteca. Vocês podem lá acessar agora, ver os depoimentos, as matérias, tudo, né? Pode entrar também no site. É melhor compartilhar a nossa live. Pode compartilhar a nossa live, dá o like, né, Narela? Dá o like. Agradecer também a todo mundo que tem feito tudo isso com a gente. A Tila, né? Que é uma gigante da Chapada dos Viadeiros e que está sempre com muito cuidado aqui na Casa de Cultura. Agradecer a Dorothy. A Dorothy, né? Agradecer a Joelma, que também está nessa frente com a gente, garantindo que tudo saia como tem que ser. O Juliano também, que está o tempo todo aqui acompanhando. Oh, isso aqui está bom, isso aqui está não, eita, eita. Isso é muito importante, né? O Murilo também. O Murilo, que está aqui atrás, dando um jeito para a gente voltar para o Rio de Janeiro. É isso aí. E a Ana também, a Ana Ferrarese. A Ana Ferrarese, que é super especial, que garante que tudo isso aqui aconteça também com todas essas pessoas incríveis. Isso aí. O Julio. A Tâmara. A Tâmara. A Joelma, Narela. A Joelma, né? É tanta gente, né? Vamos para o Rio de Janeiro, então, gente. Voltou? Então, vamos embarcar. Não voltou ainda? É, Nareli. Gente, tudo bem. O Ao Vivo é isso, pessoal. O Ao Vivo é isso. Mas vocês ficam aqui com a gente, contam para a gente como é que está a vida por aí, mas a gente volta já. Não desistam de nós, porque à noite ainda tem muita coisa para acontecer e a gente tem que aproveitar. É isso aí, Nareli. Então, vamos lá. Compartilha aí, manda pelos grupos, a nossa live. Acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, o site, né, Nareli? É isso aí. E a programação também, né, Nareli? Para quem ainda não viu a programação completa do encontro, pode ir lá no nosso site e ver também, né, a programação completa. E amanhã tem, você falou que tem alguma roda de prosa? Não, amanhã não tem. Amanhã é só show, mas na semana que vem a gente tem oficina dos engomes da Xambá, a gente tem oficina também do Coco Raiz de Arco Verde. E olha, essa tinha acabado as inscrições, mas a gente vai abrir mais um pouquinho. Então, a partir de amanhã, 10 horas da manhã, corre lá, porque essa está concorrida, viu, Jeffinho? É, Nareli, então está bombando. Isso é bom, isso é bom, todo mundo participar, Nareli. É isso mesmo. E hoje teve uma, né? Teve, a gente teve com a Guerreira Virgínia, que é lá da Paraíba, que está com a gente, que foi uma pessoa muito especial, que apareceu no Encontro de Culturas, que auxiliou a gente junto com as ceguinhas de Campina Grande. As ceguinhas... Então, a gente fica muito satisfeito de ter tanta gente potente no Brasil, acompanhando os mestres da cultura popular, indicando esses editais. A gente tem também o exemplo da Alessandra Leão, que indicou a Odete de Pilar, e agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Vamos para o Fuligriô e aproveita. Agora sim, agora vamos viajar para o Rio. e agora vamos viajar para o Rio. E agora vamos viajar para o Rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Quando chegou, homem sem custo e sem corpo e sem corajão No batalhão teve um desgosto Quando chegou, homem sem custo e sem corpo e sem corajão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. as palmas! Gente, a nossa próxima música é a última, mas como toda boa festinha se preze, olha aquele after, que dessa vez não vai ser diferente. Então, acabando essa música, encontre a gente lá no YouTube da Foligre Orquestro, que a gente vai fazer um after lá, tocar mais um pouquinho, porque a saudade é muito grande, tá bom? Seguinte, aqui do lado, em algum lugar, tem um QR Code do Encontro de Culturas. Ajuda a galera, colabora. E aí nos comentários tá rolando um link pra lojinha da Foligre Orquestro, onde a gente vende camisa, disco, bolsa. E aí tem o seguinte, o disco da Folie foi indicado ao Grammy Latino em 2019, que é uma honra pra gente. E esse disco tem produção de um grande amigo nosso, André Magalhães. A gente agradece muito. Essa live está sendo feita... Bota a câmera geral aí. Olha eu, gente, o pessoal mandando na câmera. Bota a câmera grande. Olha essa casa, gente. Coisa mais linda. Essa live tá sendo gravada... Agora eu não sei mais falando se eu olho. Vou no Igor. Essa live tá sendo gravada na Casa Massala, um lugar muito especial pra gente, que recebe a gente há muitos anos, desde que a gente começou. A gente começou aqui dentro e hoje estar aqui é muito especial. E aí eu vou aproveitar esse agradecimento pra agradecer as nossas famílias, a família de cada um de nós que tá aqui, os pais, as mães, porque eles estão sempre com a gente, desde o início. E não é só de coruja não, quando eles não gostam eles falam também. Então, se vocês estão aí, pais, mães, irmãos, muito obrigada. Outra coisa. Escreve aí nos comentários, vocês, de onde vocês estão vendo a live, onde vocês estão. Ah, tô em Belo Horizonte, tô em Manaus, tô no Rio. Escreve aí, porque depois a gente vai assistir a live com muito carinho, pra ver o que vocês estão falando aí, o que vocês estão escrevendo, os recadinhos. E pode ter certeza que vocês vão receber muita energia boa e muito amor da gente. Quero agradecer também muito a galera, que vocês não veem, mas a galera que faz isso aqui acontecer, né? E aí tá rolando isso aqui, que é a galera do Nakumbuka. Galera massa, fortaleceu muito a gente. Não é moleza, né, fazer um trabalho em meio a essa situação mundial que a gente tá passando, ainda mais. Como a banda grande. Com a banda grande não é fácil nunca, no meio disso, então imagina. Então, agradecer demais. Quero agradecer muito a nossa produtora, que é a realizadora dessa live junto com a gente, que é a Aniate, e com a Pecha Música, ela faz a realização dessa live junto com a gente. Agradeço o nosso diretor de palco, o nosso amigo Zé Mota, também, por estar com a gente aqui hoje. Queria mandar, eu queria, não, todos nós queremos mandar um salve enorme pro João Carstens. Um beijo, você tá aqui com a gente, com certeza. É... Ai, falei tudo. Bom, se eu não tiver falado, eu vou falar lá na live da Folha de Orquestra. É bom que também quem é curioso vai parar lá. Gente, agora o negócio é sério, peraí. Se não arrastou o sofá, gente. A hora é essa, porque agora o negócio vai pegar. Fogo! Vamos embora. Fogo! Vamos embora. Tchau, tchau. 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 Tchau. Eu andei por mar e por terra até que cheguei aqui nesse país. Eu andei por mar e por terra até que cheguei aqui nesse país. Sou filho do caboclo roxo, neto da mangueira, sobrinho da raiz. Eu sou filho do caboclo roxo, neto da mangueira, sobrinho da raiz. Filho do caboclo roxo, neto da mangueira, sobrinho da raiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Lembrando que... Até domingo a gente vai estar com o Sítio Histórico Calunga Com muita, muita informação e muitas imagens lindas dessa turma É isso aí, então muito obrigado a vocês por mais uma noite inesquecível Mais uma noite linda desse vigésimo encontro de culturas E amanhã a gente volta às sete da noite, né? Às sete da noite, todo mundo se inscreva, curte o vídeo e se prepara Porque amanhã vai ser demais Demais Então até amanhã e boa noite Boa noite, Narelli Boa noite, pessoal E aí 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 E aí